Graça e paz a você meu irmão e minha irmã em Cristo. Estamos reunidos na presença de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Oração a Deus, pedindo que fortaleça a nossa fé, através da intercessão do santo do dia. Querido Pai, o Senhor tem dado aos santos do céu, a felicidade eterna que vivem agora na plenitude de sua glória. Devido ao teu santo amor, eles também se preocupam comigo e com minha família, meus amigos, minha igreja, meus vizinhos. Obrigado pelo dom da sua amizade, e pelo testemunho de uma vida santa. Eu peço aos nossos santos padroeiros, e todos os santos, que se tornaram particularmente queridos para mim, a intercessão por nós. Peço-lhe que nos ajude a caminhar com segurança, no caminho estreito que conduz ao céu. Ó Senhor, dai-nos sua assistência para vencer a tentação, venhando a plenitude da vida, amém. Hoje dia 12 de abril, no santo do dia, comemoramos São José Moscati. Médico íntimo de Deus, caridoso, casto, trabalhador e despojado. Eis a síntese perfeita que descreve José Moscati, leigo, que em Nápoles, entre os séculos 19 e 20, cuidava dos enfermos, sem distinção, sobretudo dos mais pobres. De fato, em sua profissão, não visava somente a doença e seu tratamento, mas a dignidade cristã do paciente, transformando sua profissão num verdadeiro apostolado. Faleceu de ataque cardíaco, em 1927, e foi canonizado por São João Paulo II, 60 anos depois. Imploremos a intercessão do santo do dia, São José Moscati, através da sua oração. Ó Deus, que destes a São José Moscati, a graça de unir a ciência, a caridade e a fé, dai-nos também o espírito de amor ao próximo, para que nos nossos trabalhos o vosso nome seja sempre glorificado, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São José Moscati, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José Moscati, desça sobre nós e as nossas famílias, a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique na presença de Deus.